Se defende aí, o que você tava fazendo? Bem, eu só vou falar uma coisa, não tem essa tia aí? Ela tem muito mais a perder do que eu. Tá, mas o que você tava fazendo lá no carro? Que carro? No carro que você tava lá. Você foi preso pelo que que você foi preso já? Eu fui preso no robô, mas não no carro. O que você sabe fazer na vida? Não, eu sei aplicar o bloco, pô. O que você sabe fazer? Eu não sei, velho, eu tô te dando uma ideia. Você tem que dar... Eu já tive várias passagens, apaguei aqui. Você veio de Paraná fazer o quê? Após eu vim na correria aí, aquela fia aí... Eu vou roubar, roubar. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô aqui roubando carro. Para de ladrão de carro. Veja, meu irmão, por que que polícia trabalha, repórter, trabalha por quê? Se não for os ladrões, os matadores, os traficantes, os animais... Ninguém não tem trabalho, entende? O juiz, o promotor, a justiça... Se não for trabalho por quê? Se você vai prender trabalhador, não vai. Se você vai... Maria da Penha, não vai nada. Você tem que prender ladrão, traficante, os matadores, não é? Não. Não. E você é o quê? Você é o quê? Você é traficante? Não. Eu sou o quê do serviço pra você. Quem que é que dá serviço pra nós? Nós. Nós quem, cara? Crime, porra. Hã? Criminoso. Crime. Aí você veio lá de Paraná pra dar serviço pra nós aqui? Não, mas aqui você já tinha serviço também, né? Hã? Hã? Assim que eu. Aqui você já tinha... Você já tinha serviço demais isso aqui. É, aqui tem bastante ladrão, já chega de ladrão aqui. Chegou mais serviço agora, né? Tá mais um pouquinho de serviço. Os homens moram, pô. Beleza, beleza. Tirou dessa vida, não tem doidão. Os fumando droga aí perdida, meu povo é de laula. Entendeu meu ponto de vista? Como que os caras não empurrou-se ainda, cara? Por que que os caras não empurrou-se ainda? Sabe por quê? Porque o Criador, o Papai de Israel, não conhece o coração. Entendeu? Ele não sonda a sua mente nem não. Ele conhece o coração do homem. Você entendeu? O que importante é o seu coração. Não importa o que você pensa e o que você deseja. Corre, eu vou matar aquele cara. Só pensando. Que manda o coração. É isso aí. É isso aí. É por isso que eu não morri ainda. É isso aí. É que o outro vai entender, rapaz. Vem lá de Iparaná pra dar serviço pra nós aqui. Não. Você já tinha serviço. Você ia aumentar. Você ia aumentar o serviço.